A CIDADE NO BRASIL 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 Eu ouvi você falando no rádio, você mentiu pra mim Versão Brasileira VTI Rio Cavalheiros, não mentem, Mark Contudo, há ocasiões em que devemos escolher que verdade podemos contar Ah, é? O que realmente aconteceu com a minha tia? Sim Receio que não tenhamos sido inteiramente honestos sobre nossa situação Mas, bom, tive receios de que você achasse tudo isso um pouco difícil de entender Experimenta Tudo bem Tudo começou há cinco anos Sua tia estava estudando os rituais de certas tribos antigas na região Quando ela topou com algo conhecido como Carralaria Que poderia ser traduzido como magia da selva É bem difícil explicar, mas é uma espécie de combinação de ervas medicinais Meditação e hipnose E dá ao usuário poderes telecinéticos virtualmente ilimitados Sobre coisas animadas ou inanimadas Vivas ou mortas Benna começou a experimentar essa magia da selva Usando nossos pobres empregados como cobaias Infelizmente, os procedimentos não foram inteiramente bem sucedidos E eles se tornaram Como você pode ver Em zumbis acéfalos Que seguem ordens sem questionar Úteis, talvez Mas um terrível desperdício de vida humana E o que aconteceu com a minha tia Benna? Sim Isso é um pouco mais difícil Entenda Carralaria É uma força muito poderosa E tanto poder assim corrompe a personalidade de uma pessoa Sua tia Benna começou a se comportar irracionalmente Esquecendo de quem era e onde estava Há um mês ela ameaçou destruir a todos nós E quando tentamos impedi-la Ela fugiu para a selva e desapareceu Isso é impossível Eu falei com ela pelo telefone há dois dias Ah Isso foi ideia da minha esposa Nós o localizamos através do presente Que sua tia planejava enviar para o seu aniversário Tivemos uma ideia de que o único meio de trazer Benna de volta E convencê-la a não usar mais a magia da selva Era fazê-lo vir até essa ilha Oi Mark Por que você não vem me visitar? Como pode ver Os computadores também são úteis na floresta Meu rapaz Você vai me usar como isca? Francamente Mark Estávamos sem opções Entenda Se sua tia ficar sozinha Ela pode usar a magia da selva Não apenas para prejudicar a si mesma Como talvez o resto do mundo Você pode nos ajudar Minha tia é o parente mais legal que eu tenho Se ela está com problemas Faça tudo o que quiserem Você é um cavaleiro de verdade Vamos começar por aqui E fazer o caminho de volta por esta sessão Bom dia, princesa Dormiu bem esta noite? O que? Não importa Seja uma boa menina E vá acordar o jovem Mark Por favor Vamos partir dentro de uma hora Pode ir Tá bom Eu acho que ela está começando a gostar do lugar Mark Oh Mark, acorda Olha, é melhor você estar vestido Porque eu não vou a essa caminhada sozinha Ele foi embora Mãe, pai O Mark sumiu O que? Você é um cavaleiro de verdade É, tá legal E cavaleiros sabem quando outros cavaleiros mentem Trilha Ai Ali é movediça Socorro Socorro Alguém me ajude Socorro Socorro O que você está fazendo? O que você acha que eu estou fazendo? Eu estou afundando Não dá para me tirar daqui? Não Eu não alcanço Dá para chegar mais perto? Se eu pudesse chegar mais perto Eu estaria aí com você Não precisa ser sarcástico, Mark Eu só estou tentando te ajudar Tá bom, desculpe É que eu estou afundando nos problemas Karim Karim Calma, eu estou aqui Disse calma Toma, pega Chega mais perto Segura Mais perto Não anda, Mark Segura Desculpe, Mark Ah, isso é ótimo Muito obrigada Eu vou pegar outra É muito tarde Mark Galia 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 Marcia O que está havendo? Eu estou me salvando Galia 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 Marcia Valeu, valeu, valeu Como é que você fez isso? Eu não sei É que sempre que eu estou com problemas Isso começa a brilhar E algo acontece bem a tempo de me salvar Deixa eu usar? Por que? Para poder mostrar para o seu pai? Você não me conhece nada, né? Não sei se confio em você Bom Eu não culpo você por isso Mas Tem que acreditar em mim agora Sua tia não usou a magia da selva E quando ela não quis dizer ao meu pai como funcionava Ele decidiu fazer experiências sozinho E foi por isso que ele acabou cercado por zumbis Temos que achar a minha tia Temos que ir embora dessa ilha Qual é o problema dessa coisa agora? O que ela está fazendo? Está mostrando o caminho Você está dizendo que a gente vai seguir uma cabeça? Você tem ideia melhor? A tia Bena sempre fala de você Ela diz que você é o sobrinho preferido dela Bom, ela é minha tia favorita Já faz tempo que eu não vejo ela Acho que... Desde que tinha oito anos Ela me deu uma moeda super legal no meu aniversário Não sei Não me lembro de ter visto a moeda depois disso Devo ter perdido Eu tinha só oito anos, era uma criança Olha Fogueira? Pode ser ela Calaria É ela Oi Tem alguém aí? Olá Olá Tia Bena Tia Bena Tia Bena, é você? O que ele está dizendo? Eu não sei Mas aposto que não é Tenha um bom dia Mark? Ele sabe o meu nome Tia Bena Tia Bena O que ela está fazendo? Como conseguiu? Como me achou aqui? Bom, dá para tirar a gente do buraco primeiro? É claro, é claro Desculpe O que ela faz aqui? Não, tudo bem Ela está do nosso lado Os pais dela me enganaram Para eu vir para cá Achar você Tia Bena Eles querem o seu Calia Oh, Mark Isso não é para eu dar A magia da selva é muito poderosa, Mark Só os baladoranos que a praticam sabem controlá-la O mundo exterior não está preparado Não podemos deixar que os Rollins consigam este segredo Está me entendendo? Não podemos deixar isso acontecer Certo Temos que ir embora dessa selva Está bem Vamos, Karim Temos que ir Eu acho que não vou A cara O chiclete Bena Que bom vê-la novamente Eu não posso dizer o mesmo Muito bem, Karim Papai Estamos muito orgulhosos de você Obrigada, mamãe Foi mais fácil do que eu pensei Você tem que acreditar em mim Tem que acreditar Você é um bobalhão, Mark É isso aqui Este é o segredo da magia da selva Uma cabeça? Não é uma cabeça qualquer, pai Olha só Kar-li-a 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 Faz funcionar, Mark Como se eu fosse fazer algum favor para você Pai, manda-lhe fazer funcionar Vamos fazer melhor do que isso, princesa Vamos direto até a ponte Por que não torna a coisa mais fácil para todos nós, Bena? Por que não diz como isso funciona? Hollins Eu não te diria nem como uma agenda de telefone funciona É mesmo? Vamos ver se não vai dizer Está perdendo seu tempo, Richard Não vai conseguir nada comigo Eu não tomaria decisões apressadas Se eu fosse você, Bena Ou me diz o que quero saber Ou da próxima vez Vai ver seu sobrinho Usando um chapéu muito pequeno Está blefando Estou? Ah, me larga Socorro Alguém me ajude Mas não Socorro Me larga É uma coisinha que eu peguei da tribo Naruai Ah, que pena Não deixe ele fazer isso comigo Uma espécie de máquina encolhedora de cabeça automática Ah, me tira daqui Me fale sobre a magia da selva Deixe ele ir Muito bem Certo, certo Tia Bena Me ajude Lembra do seu aniversário de oito anos? Lembra do presente? Que aniversário de oito anos? Lembra? Que presente? Ah, Tia Bena Não deixe ele fazer isso comigo Vou perguntar de novo, Bena Socorro Diga-me como o Carralaria funciona Mais uma vez, Bena Conte-me o segredo da magia da selva Não posso dizer Devo admitir que estou surpreso com você Pensei que você gostasse o suficiente de seu sobrinho para ajudá-lo Mas eu sou um homem razoável Vou lhe dar uma última chance Aniversário de oito anos Aniversário de oito anos Isso é uma coisa muito perigosa para eu carregar comigo, Mark Por isso eu preciso que tome conta para mim O que aconteceu? O que aconteceu? Deve o proteger Mas jamais saberá que está com você Três segundos para salvar a vida do seu sobrinho Carralaria A magia A magia está em você, Mark A magia está em você Não é a cabeça Sou eu Dois A magia está em mim Três Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos, 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 vamos! Rápido, venham, venham! Eu venho aqui! Pare! Estão ouvindo? Vamos ver! Para trás! Desça! 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 Você lembrou? Não tinha nada a ver com a cabeça, a senhora botou a magia em mim. Por segurança! Que funcionou! Que beleza! Eu me sinto incrível! O que mais posso fazer? Mark, você já fez o bastante. Qual é? A senhora me deu isso. Só quero me divertir um pouco com o meu presente. Mark, a magia da selva é muito perigosa para qualquer pessoa. Você a protegeu para mim por todos esses anos. E agora... Para ficar livre dela. Olhe para a moeda, Mark. Olhe para a moeda. E esqueça. Um desculpa, um desculpa! Um desculpa! E foi assim que consegui a minha cabeça encolhida. Mark, você não estava perturbando o Ed com a sua história... Ah, não, só estávamos conversando sobre o tempo, não é, Mark? É, é isso mesmo. Vai chover. É melhor levar um guarda-chuva. Nós só vamos tomar um café, eu volto logo. Não vai dormir tarde, hein? Tá bom. Boa noite. Até mais tarde. Ah. Por favor, os fatios estão se soltando. Calma aí, gente. Eu não me esqueci de vocês. Me dá um tomás. Esse aqui também. Não se preocupe. Minha tia Bena disse que vai ser um jeito de trazê-los de volta ao tamanho normal. Quando? Quando? Ela vai trazer quando vier me visitar. Quando? Quando eu fizer dezesseis anos. Ah, não. Isso não pode acontecer. O que eu posso fazer? Isso é isso. Isso é isso. E aí E aí Tchau, tchau.